Olha pra quem é mal Deixa de olhar pra ele, ele é meu namorado Pense duas vezes, ele tá acompanhado Se liga na cena porque não vou repetir Tô na marcação, é melhor você sair daqui É uma aliança, tá larica já avança Joga, sai voando, eu acabo com essa dança Se liga na cena porque não vou repetir Tô na marcação, é melhor você sair daqui Tá larica, sai da pista Tá larica, sai do baile Tá larica, sai da pista Sai andando, eu acabo com esse baile Tá larica, sai da pista Tá larica, sai do baile Tá larica, sai da pista Corre, sai andando, eu acabo com esse baile Sei que o meu tipo é difícil resistir Sua mina tá do lado e você olhando pra mim Ah, tem a dor, ah, vem o sol Deu um rolê porque não estou só Olha como ele me abraça Olha como ele me abraça Viaja, viaja Olha e pega um pau Olha como ele me abraça Olha como ele me abraça Viaja, viaja Olha e passa mal Tá larica, sai da pista Tá larica, sai do baile Tá larica, sai da pista Sai andando, eu acabo com esse baile Tá larica, sai da pista Tá larica, sai do baile Tá larica, sai da pista Sai andando, eu acabo com esse baile Tô cantar pirinha, três na cerveja Olhando pro meu macho, oferecendo de bandeja Tira os peitos da minha cara Sai daqui, sua capivara Vê se rala, vê se para Daqui você leva nada Você tá olhando o quê? Aham, falou Você tá querendo o quê? Aham, já vou Sai daqui, desce do salto E sai andando, vai, 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 vai Tá larica, sai da pista Tá larica, sai do baile Tá larica, sai da pista Sai andando, eu acabo com esse baile Tá larica, sai da pista Tá larica, sai do baile Tá larica, sai da pista Sai andando, eu acabo com esse baile Olha como ele me abraça Olha como ele me abraça Viaja, viaja Olha como ele me abraça Olha como ele me abraça Viaja, viaja Paga, pega, paga Olha como ele me abraça Olha como ele me abraça Viaja, viaja Olha como ele me abraça Olha como ele me abraça Viaja, viaja Paga, pega, paga Olha como ele me abraça Olha como ele me abraça Olha como ele me abraça Pode pegar um pau